Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais dois itens limited aqui beleza esse domínio aqui galera com 750 cópias beleza tem essa outra que é uma bolsinha aqui ó com 750 cópias também para pegar esses dois itens pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então pessoal a gente está no mapa que galera só quero agradecer o pessoal aí beleza que sempre deixa o like o tipo de maneira aí do vídeo beleza muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque lá que é de graça galera incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza a galera para pegar o item que é com um ponto os dois itens como que ganha a ponta aqui a cada um segundo no mapa você ganha um ponto quando aparecer bolinha você clica você ganha ponto também o tanto de ponto que tiver dentro ali vai ser o tanto de ponto que você vai ganhar aqui galera a cada meia hora você ganha 5k de ponto e você não se mexer se você se mexer e reseta volta para o centro e você não ganha nada beleza aqui galera você ganha 20k de ponto e uma vitória se ninguém no servidor se mexer se alguém se mexer reseta volta para os 30 e não ganha nada também beleza aqui a cada 5 minutos você pode estar rodando a roleta se cair na cor amarela você ganha um item limited se cair no relógio você ganha ponto se cair no troféu você vai ganhar vitórias galera beleza o rádio a mola é coisas para o jogo vou rodar aqui para ver se eu ganho ganha alguma coisa vamos ver se eu tô com sorte e 50 ponto tem aqui também aqui galera todo dia que você entrar você pode estar resgatando aqui as recompensa beleza para mim dá falta 47 minutos aqui para mim tá resgatando quando você resgatar só daqui 24 horas para resgatar de novo beleza tem as missãozinha aqui agora que eles colocaram que é o que convite cinco amigos fácil história 60 balão fácil essa aqui eu não sei beleza tem que concluir essa etapa para tá fazendo essa mas não deve ser difícil não então galera concluindo as três aqui você vai conseguir ganhar 50k de pontos beleza então é assim galera que a gente vai tá ganhando pontos aqui no jogo beleza os itens novo que chegou são esses e o domínio aqui galera é 2 milhões de pontos que a gente precisa juntou 2 milhões é só clicar aqui tá reivindicando o item beleza a bolsinha aqui galera é 1700 é um milhão e setecentos pontos clicou aqui resgata e os pontos serão cobrados a sua conta beleza galera fica ligado lá na comunidade que sempre sai código eu tô postando lá beleza ontem mesmo são de 120 e 150 então aqui eu tô só que esses pontos aqui só o código galera então fica ligado que quem tá ligado aí no canal do já tinha sempre dá uma olhada lá galera que eu sempre tô postando os códigos lá sempre vai lá e dá uma olhadinha lá que sempre tem códigos novos lá então se você não gosta muito desse mapa que você pode tá pegando os códigos quando você juntar os códigos aqui uma pontuação suficiente você consegue resgatar itens aqui eu já consegui pegar uns dois e tem que só com código galera beleza então fica ligadinho na comunidade se sair daqui a pouco eu posto lá beleza galera então é isso todos os links descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau